E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Free Fire O vídeo de hoje tá monstro, topzera demais Fiz um dual com o meu filho aí que começou a jogar Foi top demais galera, assiste até o final que vocês vão ver Como foi carne de pescoço Cara, só jogada insana Então eu conto muito com o apoio de vocês aí Brota o like, deixa assim, hashtag até o final E deixa no comentário o que vocês acharam aí, beleza? Foi mitagem, valeu? Tamo junto aí galera, um abração e vamos pro vídeo Vamos cair aqui mesmo, pula, acentuado aqui Com o avião, pula, pulei aqui, tá? Pra ver se eu consigo pegar uma docinha aqui Ih, foi direto né? Ih é, tem isso né Volta pra cá, é É, nem se tem gente caindo aqui Acho que não tem não, vamos no teatro de aqui Na disciplina Tem gente? Se tiver a gente mata, vem pra cá pra verra de mim Vamos ficar junto ali Essa aqui eu vim, essa daqui que eu não vim Tem bastante coisa, não tem? Lança a granada, mano Lança a granada Já, Dênia? Já, eu não tirei em mim Cadê? Tu matou né Na bundinha dele, na bundinha dele Pegou? Ou vai deixar pra mim? Tem capa aqui, Dênia Tem mochila Tu pegou o doce? Pô, tu não deixa nada pra mim Tem mochila Tem mochila aqui, tá? Opa, meu colete então Eu vou deixar aqui pra tu upar o teu Aqui dentro deve ter Vai tu upo o seu Kit médico Tem dois doce aqui, mete o pé Deixa essa lança a granada aqui SG eu vou pegar aqui Mochila 3, né safadinha Vai pegar Aonde, gente? Ah lá, já vi, Dênia Já vi Tirou muita vida? Atira nele, cara Não, tem que atirar nele Daí tu não acerta ele não? Não, tem que atirar no bug Tem que atirar no bug da mira Detonou direto? Tem kit aí? Pega o colete dele Se ele tiver com o colete Boa Peguei também Tem um colete aqui, Dênia Colete 3, mané 3 Aí Pega aí Eu vou lá equipar o meu Vamos lá Ih, moleque Boca 3 Não, de boa Tô indo Vambora Mira térmica Não Tô full aqui, ó Tô full Famas Agora o coro come, malandro Vambora Hã? Ih, opa Tem 10 vivos só, Dênia Caraca Só que eu tô com 100 balas de AR só, cara Vamos subir, Dênia Vamos subir logo Vamos subir logo O nego já fez estrago aqui, malandro Aqui, ó Vamos por aqui Só preciso de mais um pouquinho de AR, cara Esse que eu queria ver Opa, AR, show Agora Aqui, ó Vem pro lado de cá, da direita Cuidado pra ele não se atropelar Deitei ele Opa, o carro quer me atropelar Vai atropelar a mãe, parceiro Já caiu fedendo Tem nada aqui, ó Tem ARzinho aqui Show Cuidado aí, Dênia Rapaz Cuidado aí Não vai não, vai não, vai não Vem pra cá Mas a gente fica Eu ficava Eu acho que tu já cobrou Tô tordou, assim Será que cara já Vamos ali Fica escutando aí Que eu vou Paradinho 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 Tá full Beleza Eu vou pegar esse aqui Rapidinho aqui Beleza, show Atividade aí Não, não Esquece o drop Essa hora É, não É, beleza Vambora Tem cinco vivos, moleque Já matou quantos? Eu acho que aqueles Dois que eu matei ali Ah lá, lá embaixo tem Lá embaixo tem Pega a cover Pega a cover Tem dois lá embaixo Eu já vi que tem Dois lá embaixo Pega essas paradas Que tem aí Nada demais Cuidado aí Ele tá subindo Deitei ele Ele me deu tiro Mata ele lá Matei os dois Tem um lá em cima Da casa Será que Peraí Cuidado aí Minha Minha retaguarda Aqui Boa Tem três Vivo Fica de olho aí Eu não sei se era o da casa Entendeu? Se foi salvar ele Entendeu? Ficar se mexendo Porra Sem granada Já é foda Vamos só ver Onde que vai fechar Caiu outro Terra dropezinha Ali embaixo Ali Na meiuca Fechou na gente Vamos ver se tem Alguma munição Naqueles caras lá Vê aí Que eu vou ficar Aqui em cima Aqui Se tiver A R Dá pra tu trazer Aqui pra cima? Não Olha lá O carinha Tem aqui Tem vários Aqui Matei um Matei um Aqui Matei Porra Ganhamos Moleque Moleque Show de bola Valando Show Pronto Like aí Galera Essa dupla Essa dupla Aqui É top Zera Demais Valeu Tamo junto Aí Galera Abração Foi E aí Tchau 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 Tchau